Eu sou um péssimo morador, eu falo mal, eu me expresso mal, eu engasgo muito quando eu falo e eu tento resolver esses problemas na edição dos vídeos. Mas eu procuro fazer o meu melhor pra vocês, podem ter certeza disso. Meu nome é Marcos, eu moro em Ribeirão Pires, uma cidade da grande São Paulo, apesar de ser uma cidade tão grande, a gente tem hoje aqui 120 mil habitantes, mas é um lugar que eu gosto de morar, gosto muito daqui. Mas não é da minha cidade que eu quero falar não, eu quero falar hoje sobre mais uma promoção. Mauriceia, faz piques todo dia pra você. Vamos ver como é que funciona essa promoção? Como participar? Compre um produto participante, cadastre o seu cupom no site e concorra a piques de mil reais todos os dias e cem mil reais no sorteio final. Olha que super promoção! Prêmios diários de mil reais, grande prêmio de cem mil reais. Vamos ver o regulamento? O regulamento da promoção. Ela é válida pra todo o território nacional. O período de participação vai até o dia 4 de janeiro de 2022. Critério de participação. Será promocionada nesta ação a ave especial, produzida e comercializada pela promotora, adquirida em qualquer ponto de venda do território nacional. Poderão participar todos os consumidores, pessoas físicas maiores de 18 anos, que adquirirem em qualquer loja de atacado ou varejo do território nacional, no período do 1 do 11 a 31 do 12, ao menos uma unidade de ave especial. Também será solicitado ao participante a criação de um login e uma senha que serão utilizados para posterior acessar o site. Quem participa de promoção sabe, né? A gente tem que se cadastrar na promoção, criar um login e uma senha pra poder entrar. E a qualquer tempo, durante o período de participação na promoção, o participante já inscrito poderá cadastrar os produtos promocionados adquiridos. Informando no mesmo site, em ambiente logado, os seguintes dados. Produto adquirido e quantidade. Número do CNPJ do estabelecimento, onde os adquiriu. Número da nota ou cupom fiscal e a data da compra. Cada nota, cupom fiscal cadastrada, que associa o número do CNPJ do estabelecimento, o seu respectivo número, só será aceita para cadastramento uma única vez. Tentativas posteriores serão bloqueadas. A cada ave especial adquirida e cadastrada com êxito, na forma deste regulamento, o consumidor receberá um número da sorte, composto por número de ordem e série, com o qual concorrerá no sorteio respectivo e no final, conforme descrição deste regulamento. Fica estabelecido que cada consumidor poderá receber um único prêmio nos sorteios semanais, independentemente de sua participação no sorteio final, que é assegurada. Então, gente, só pode ganhar uma vez. E olha que beleza, são apenas 10 séries para os sorteios semanais e o sorteio final. Eu gosto de promoções que tem poucas séries. Fica mais fácil da gente acertar, né? Aqui as datas dos sorteios. A primeira semana até o dia 7 do 11. A segunda semana até o dia 14 do 11. A terceira até o dia 21 do 11 e assim por diante. E a última até o dia 4 de janeiro. Mas lembrando que o período de compra, ele é anterior. Vamos voltar aqui, ó. Você tem que comprar até o dia 31. Então, não pode comprar depois do dia 31. Você pode cadastrar até o dia 4, mas tem que comprar até o dia 31. E o sorteio final vai ser realizado no dia 15 de janeiro de 2022. Já pensou começar o ano com 100 mil reais no bolso? É um cartão de débito sem direito a saque no valor de 100 mil reais. E a ONG mais indicada receberá uma tonelada de produtos no Oiceia no valor de 5 mil reais. Então, além de você ganhar, você vai estar participando de uma doação especial para uma ONG. É muito legal. Aqui tem a forma de apuração. Como identificar os números sorteados, a série. Aqui no caso, de exemplo, ó. A série 8. E o número 73564. E é assim que a gente identifica o número ganhador desse sorteio. Beleza? Só passando para avisar rapidinho para vocês dessa promoção. Boa sorte para quem for participar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ativa o sininho para estar recebendo as nossas notificações. Dá um like. Faz um comentário aí para ajudar a divulgação do vídeo pelo algoritmo do YouTube. A gente agradece. Beleza, pessoal? Boa sorte aí para todo mundo. É. Desce eu vou participar também. Com certeza. Vou ficar de fora não. É participando que a gente aumenta as nossas ações de ganhar. Boa sorte. 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 Boa sorte.